Aê! Mais um super vídeo pra vocês e hoje um dos produtos mais procurados na internet. Sério, sabonete líquido e pra melhorar a gente vai fazer um sabonete líquido com glitter, com mica, com brilho e com tema super atual. Quer aprender? É um sabonete líquido pra corpo e rosto. Você consegue deixar brilho na pele de todo mundo, só que só na hora do banho. É legal porque as pessoas perguntam se depois do banho você vai ficar com glitter. Não, não se preocupe que vai sair, só que vai ser um banho daqueles. E o melhor, com o tema Mulher Maravilha. Quer aprender tudo isso? Quer aprender como faz, as dicas, etiqueta de segurança, tudo que você precisa pra arrasar em nossa casa? Então é nesse vídeo, é muito especial e é pra você. Pra começar muito bem, eu vou apresentar pra vocês quais produtos nós vamos utilizar. Olha só, primeiro a gente precisa da base pra sabonete líquido, porém a base para glitter. Olha que legal, ó. Nossa câmera pega aqui direitinho pra vocês entenderem que as bolinhas ficam flutuando. Essa é a diferença. Essa base é uma base que ela não aceita água, como a outra base que vocês já estão acostumados, porque ela tem um produto aqui dentro chamado Carbopol. Esse produto, ele é um agente de suspensão e faz com que a água, o laurio, tudo que hidrata que tá aqui dentro, como o nosso Amido 80, todos os produtos fiquem suspensos, tá? Então ele, ou essa base, que vai aceitar com o que? A mica e o glitter, então, pó, tá? Pigmento, metalizado, chama mica. E aqui, o nosso glitter de polietileno, que é aquele glitter que não arranha se cair no olho. Então, esses dois produtos vão conseguir ficar suspensos por conta desta base. Porém, aí nessa história, entram alguns vilões. Se eu colocar muita essência, que é oleosa, essa base é fina. Tá aqui, a essência que nós vamos utilizar hoje é o da linha, tá? Mulher Maravilha, que é 40% Lolita, 30 Colors, 20 algodão doce e 10 laranja lima. Um cheiro fantástico, criado pela Tiane, nossa equipe de Campinas, e tá aí, ó. Cheiro delicioso. Nós vamos usar de 10 a 20 ml, quer dizer, de 1 a 2%, não mais do que isso. E nem sempre vou poder chegar aos 20 ml, porque pode afinar a nossa base. Nós temos também extrato de avelã. Extrato vegetal, que é a parte fitoterápica da nossa receita de avelã. Ele não é oleoso, porém aquoso. Qualquer produto que você coloque aqui dentro da nossa base, pode ser que a base fique fina. Então tem um truque. E pra você dissolver essa oleosidade daqui, da essência, homogenizar isso tudo e dar uma sorobilizada, nós vamos utilizar lauril líquido. Quer dizer, pra quebrar óleo e água, nós vamos colocar esse óleo, essa água, dentro de um detergente. Ok? Até aí tudo bem? Então, ó, é fácil. Eu vou primeiro fazer assim, ó. Eu vou colocar 20 ml da essência aqui no becker. 20 bem medidinho, certinho, pra não exagerar no caso de hoje, tá? Então eu já coloquei a essência. Vou colocar agora o extrato. Também a mesma coisa. 20 ml. Aqui. Foi. E vou colocar o lauril. Ó. Deixei pra colocar o lauril em terceiro, pra ele não sujar o becker. E conseguir, ó, deslizar mais fácil ele todo. Toda vez que o seu becker já está sujo com a essência, o seu lauril desliza mais fácil e não gruda, ó. Tá? Prontinho. Então, recapitulando, 50 de lauril, 20 de essência e 20 de extrato. Só peguei o contrário, mas tá bom. Tá aqui. Isso é o que falta. Agora eu vou fazer assim, ó. Venho aqui e vou misturar isso, ó. Então eu vou dissolver. Primeiro tava um óleo, uma água e uma história cremosa. Agora, ó. Facinho. Você vem aqui e mistura ele até que ele fique todo homogêneo. Aí, ó. Pode ir misturando. Tá aqui. Deixa eu pôr um paninho pra parar de balançar. Tá aqui. O cheiro é uma delícia, gente. É interessante que vocês entendam que em todo o processo tem essa parte do homogenizar. Tem a parte do melhorar a receita. Misturar é sempre bem importante. Tá aqui. Deixo isso separadinho. E agora eu pego um becker e vou adicionar a nossa base gel. Até aqui tudo bem? Conferido. Como é uma base bem grossa, o que a gente normalmente faz? Bate bem. Vai, sai. E depois a gente deixa de cabeça pra baixo dentro de outro becker. Vou pegar um becker limpinho. Deixo aqui. Paradinho. Encosta aqui, ó. Aí. Pronto. Agora o que eu faço? Eu vou fazer assim, ó. Eu venho com esse produto e vou colocar aos pouquinhos aqui dentro. Vou colocar metade dele. E vou misturar. Pode acontecer de você colocar essa quantidade que a gente colocou, que é a metade, e ele já perder viscosidade. Então por isso que o segredo está em você colocar aos poucos e ir misturando. Você já percebe que ele perdeu um pouco da viscosidade, ó. Ele já está mais fino, mas continua gel. Então, ó. Misturei. Vou aproveitar agora pra colocar um pouquinho da mica. E vou colocar a quantidade que você quiser, tá? Do glitter. Então coloca uma pitadinha e mistura. Você poderia ter pego essa mica e misturado ali. Mas como a gente não sabe se vai usar tudo dela, tá? Então você pode misturar ela aqui e, ó. É mais difícil dela dissolver. Mas é misturando que vai. Dá certo. Olha que legal. Olha que lindo que ele vai ficando. Por conta da gente ter colocado a mica direto aqui, fica com pedaços, ó. Parece pedaço de ouro dentro. É um efeito legal. Na bombinha, depois ele dissolve. Tá? Então tá aqui. Ó. Misturei. Continua grossinho. Eu vou pôr um pouco mais de mica. E agora eu vou pôr aqui, ó. Quando eu coloco a mica aqui, gente, olha o que que acontece. Eu consigo dissolver ela. Ó. Ó como ela dissolve fácil. Ops. Ó como ela dissolve fácil. Tá vendo? Ó a cor que ficou. Como ele ganhou bastante cor. Agora. Vamos arriscar o resto todo? Tadã! É arriscar, porque ele pode afinar. Tá? E se afinar, o que acontece, gente? Ele perde esse efeito de manter... Ó. Manter o produto suspenso. Vamos ver? Manter. Aí você fez... Vou colocar um pouco mais de glitter. Você fez o produto. E ele afinou. Aí você manda e-mail aqui pra gente. Caraca, o meu afinou. O que que eu faço? Eu falo pra você. Pega a base neutra. Lembra a base? Que é essa que tá escorrendo aqui, ó. Essa base. Pega goles dessa base. Coloca ali. Que aí você aumenta o agente de suspensão. E ele engrossa de novo. Tá? Não precisa colocar um litro todo de novo. Vai colocando... Do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, você vai colocando aos poucos. E aí você consegue espessar. Tá aí. O que eu fiz aqui? Eu coloquei toda a medida. Correto? Todo. Coloquei os 20. Coloquei os 50 de Lauril. E aí consegui essa viscosidade. Que é um pouco mais fina. Eu acho que com 100ml da base neutra, a gente consegue engrossar bem ele. Mas ó. Essa textura já deixa ele suspensa. Dá pra ver aí que ele tá suspensa? Dá, né? Olha que fácil que é esse. Algumas pessoas preferem fazer o sabonete líquido gel porque é mais prático. Tá? Que aí tá aí, ó. Dá pra ver que ele tá paradinho? Ficou paradinho. E aí eu preciso lembrar de alguns recadinhos, ó. Primeiro. Pra gente deixar o nosso assim. Aqui. Tem um pouco mais de mica. Dá pra perceber aí na TV? Um pouco mais de mica. Que aí você vai dosando o tom. Nós colocamos, ó. A gente lançou essa fita. Cartoon. Tá vendo? Então, o que a gente precisou? Da fita. E desse selo. Esse selo, que é esse adesivo que vocês estão vendo aí, a gente disponibiliza no nosso site. Então tem lá gratuito pra vocês conseguirem baixar e imprimir. Pode imprimir na etiqueta adesiva normal. Ou pode imprimir naquela etiqueta vinílica. Tá? Você também pode mandar pra uma gráfica e a gráfica te ajudar. Agora eu vou mostrar aqui o que vocês sempre pedem pra gente. Falar sobre laço. Deixei o desenho pra trás. Tá vendo? Aperta bem. Faço duas argolinhas. Deixa eu ver se você consegue. Consegue? Ó, duas voltinhas ou orelhinhas. Cruzo. A de trás eu puxo e ó, esse meu dedo segura a fita. Eu faço isso. E olha o meu outro dedo aparecendo aqui, ó. Como igual o cadastro de criança. Faço isso. Venho aqui. Seguro a fita pra não me atrapalhar. E faço isso. Tá vendo aqui meu dedo? Cruzo. Ok? Coloco o dedo aqui, ó. Então cruzei. Coloco o dedo. E agora empurro ele lá pra trás. Tá vendo? E puxo. Tá aqui. O que eu vou fazer agora? Ajeito. Coloco o dedo dentro, ó. Tá aqui. E ajeito o meu laço. Vou ajeitando ele até ele ficar bem esmagado. Uma pergunta de vocês sempre é se ele fica bem esmagadão. Fica, ó. Esmago ele bem. Olha que lindo que ele vai ficando. E vou diminuindo também porque eu não acho legal o laço ser muito... Nada contra o Mickey. Adoro. Amo Mickey. De paixão. Mas aquela orelha é só pra ele, grandona. Nossa, ó. Tem que ser mais comportado e aí ele vai ganhando o porte de acordo com o tamanho do frasco. Venho aqui. Ó. Cortei. E olha que legal. Passinho. É legal também. Ele fica... Eu gosto de ele ficar assim, ó. O laço fica sentado em cima do frasco. Ok? Aprendemos? Não esquece. A etiqueta da frente você pode baixar no nosso site. E... Vou pedir pro Lê colocar aí, ó. Tem pro lado, pra colocar a etiqueta do lado pra vocês. Etiqueta de segurança. Tá? Então, ó. Tem indicação de produto artesanal. Indicação do produto. E nome dele, especificação. Embaixo do que é. Se ele é com essência, se é com extrato, o que ele tem. Composição. Depois. Fabricação e validade. A composição é exatamente o que você colocou, sem quantidade, especificações básicas. Tá? Então, base, gel, essência, extrato. Foi corante esse? Não foi, né? Foi pigmento. Tá? E tá aí, ó. Fabricação e validade 6 meses. Pra sabonete líquido, você pode colocar de 6 meses a 1 ano. Aqui a gente colocou 6 meses pra pessoa usar mais rápido e voltar com o feedback. Ou não ficar com dó. Mas, obviamente, sabonete líquido você pode colocar a 1 ano. A ideia da validade, ela tá aonde? Você busca todos os produtos que você usou. O produto que vai vencer mais rápido, você coloca a metade da validade dele. Tá bom? Assim fica fácil. Você faz essas etiquetas com o programa da Pimaco. Pimaco.com.br. É um programa gratuito que você baixa no seu computador, o assistente Pimaco, e você faz aí na sua casa. Certinho? Aprendemos? Então, ó. A gente tá aqui com uma série de vídeos pra vocês. Pra vocês se encantarem. Pra vocês aprenderem um pouco mais desse mundo que a gente vive aqui. Mas o principal, pra você fazer sua vida acontecer. A gente já tá próximo de 100 mil seguidores aqui no nosso... Os inscritos aqui no nosso canal. E a gente só tem a agradecer. Agradecer por quê? A gente faz isso com muita emoção pra esse vídeo aqui, ó. Fica bem fininho. E você realmente entender que dá pra gente escolher o estilo de vida que a gente pode ter. Então, ó. Boa sorte. Sucesso pra todo mundo. A gente tá sempre aqui com um monte de vídeos e com muita emoção pra fazer a sua vida ser cada vez melhor. Do nosso jeito. Beijo! E até o próximo vídeo pra você. E aí